Música A última reunião do ano do Parlamento Metropolitano foi realizada em 5 de dezembro no plenarinho da Câmara de Campinas. O evento que marcou o encerramento do bienio 2013-2014 trouxe algumas propostas para a região metropolitana de Campinas. Entre elas, a redução do custo da iluminação pública pago pelas prefeituras e a divulgação dos benefícios do parto humanizado. De acordo com a doula e educadora perinatal Gisele Leal, a principal vantagem é a redução estimada em 50% no número de partos por cesariana que oferecem 7 vezes mais riscos de complicações para mães e bebês e em geral geram custos mais elevados ao sistema público de saúde. Avança na região metropolitana de Campinas um projeto de lei que obriga hospitais e maternidades públicos e privados a permitirem a presença de doulas durante o trabalho de parto, o parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado pela parto oriente. Depois que o vereador Carlão do PT apresentou o modelo do projeto na reunião de 30 de outubro do Parlamento Metropolitano, já foi apresentado em 4 cidades da região. Engenheiro Coelho, Paulínia, Olambra e Valinhos. Além disso, já tramita aqui na Câmara de Campinas uma proposta com o mesmo objetivo de autoria do vereador Pedro Tourinho do PT. Já está rolando esses mesmos projetos em âmbito estadual e federal. Por isso que é interessante falar para vocês, que são presidentes das câmaras das cidades aqui da região, para vocês conhecerem e de repente propor esses projetos de leis nas câmaras de vocês também. Porque isso traz força política para a gente poder aprovar esses projetos em vários âmbitos. Por ser a última reunião ordinária do ano, os membros do Parlamento deram o seu relato sobre as discussões realizadas no período, elogiando a presidência do vereador Lourival, que trouxe assuntos pertinentes e atuais para serem discutidos entre os municípios. Como nós temos o Parlamento Metropolitano, nós discutimos problemas, ele não municipal, mas e regional, acho que vai chegar o momento, Carlos, que o Parlamento vai ter que se conscientizar, os vereadores, legisladores, e começar a elaborar um plano diretor para a região metropolitana, um plano único. Segundo ele, por causa do recesso do mês de janeiro, a eleição para a escolha da nova mesa diretiva será realizada em fevereiro. De acordo com o regimento interno do Parlamento, a mesa diretiva tem de ser composta exclusivamente por presidentes de Câmara. Por sugestão do presidente da Câmara de Campinas, vereador Campos Filho, o atual presidente do Parlamento Metropolitano, vereador Lourival Messias, vai agendar no início de 2015 uma visita guiada ao Aeroporto Internacional de Viracopos para que todos os parlamentares da região conheçam o projeto de expansão daquele que se tornará o maior aeroporto do Brasil e da América Latina. O objetivo é que as necessidades e demandas do projeto sejam debatidas entre os municípios. O aeroporto de Viracopos vai ser o primeiro da América Latina e o quarto aeroporto do mundo. Então isso vai ter um impacto muito forte, envolve muitos assuntos que são assuntos também complexos, que a gente sabe que é o remanejamento daquelas pessoas, enfim, mas vamos tratar isso de maneira adulta. Música Música